A Kandia, que eu falei, é um outro grupo muscular que é muito importante para quem faz calistenia. Onde é que vocês mais trabalham força muscular? Os braços, né, Tia Júlio? Tia Júlio fez assim, ó. Os braços, né? Os braços, né? É muito forte, abdômen também é forte e tal, mas quase tudo na calistenia precisa do braço para se sustentar. E aí a gente vai fazer, eu vou colocar aqui para vocês, um ciclozinho de exercícios de braços ali que você pode embutir nesse final do seu treino para compensar essa musculatura. Vamos lá? Super simples. Tia Júlio, agora eu vou precisar que você vá contabilizando ao mesmo tempo. Aqui são vários, tá? Ó, sentadinha, sentadinho lá em cima dos iscos, pernas confortáveis, tá, minha? Confortável é dobrado assim, do jeito que for confortável para você. Cresce as costas lá para o teto, braço direito vai passar atrás da cabeça e espalmar lá nas costas. Pode ser que você só venha até aqui, tá tudo bem, tá bom? Principalmente se você tiver um volume grande muscular aqui, você não consegue fechar tanto a mão, pode ser que fique mais aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar com a mão oposta do cotovelo e vai trazer seu braço. Seu braço vai ficar mais aberto assim, ó. Não tem problema, tá? Por conta do volume muscular que está aqui. No meu caso, que o meu volume muscular é enorme, sabe? Eu consigo dobrar bem, então eu vou colocar a mão aqui e vou puxar. Qual que é o objetivo? Alongar essa lateral aqui, ó, que é onde fica o nosso tríceps, tá? Parte de trás aqui, ó, do nosso braço, tá? Então, essa lateral aqui, agora é a lateral porque o meu braço está virado, vou puxar atrás da minha cabeça. Quando você puxa atrás da sua cabeça, você inconscientemente vai fazer isso aqui, ó, abaixar a cabeça. Suba a cabeça e sofra. Sim, lide com isso. Respira, tá bom? Quando a gente abaixa a cabeça, a gente desalinha. Lembra que alongamento é alinhamento? Então, eu preciso alinhar olhando pra frente. E aí, eu vou permanecer ali por 20 segundos. Sim? Não vou fazer agora porque a Tia Ju só vai contabilizar ali, tá? 20 segundos. Aqui, ok? Depois, vou soltar. Primeiro eu solto essa mão, depois eu volto o braço. Alongamos tríceps. Vamos alongar deltóide. Passa esse braço aqui por trás, sim, das costas. A mão lá, ó, dorso da mão nas costas, palma da mão virada. Mão oposta pega por baixo. E onde você conseguir pegar, só conseguir pegar aqui no cúmulo. Tudo bem. Puxa seu braço pra cá. Vou botar aqui. Tô aqui, puxei meu braço. Quando você puxar o braço, vai acontecer a mesma coisa. De querer olhar pra baixo, principalmente soltar as costas. Isso daqui, você tá perdendo tempo. Tá fazendo patavinha. Cresce as costas lá e puxa o máximo que você puder olhando pra frente. Aí você mantém alinhamento. Consegue alongar aqui deltóide. Sim? Quanto mais você puxar o braço pro outro lado e alinhar lá pra frente, mais você vai sentir alongando deltóide, que é esse musculzinho aqui da vacina. Não é da vacina, Dina? Sim. 20 segundos também. Então, deu 40 pra braço, né, Tia Ju? Isso. Tia Ju, não sei o que eu não tô confiando muito nas suas contas hoje, né, Tia Ju? Daí, ó, terceiro exercício, terceiro, terceiro exercício. A gente vai fazer, soltei lá, solta o braço, volta, cheguei. Terceiro exercício, pega lá na frente dos dedos, puxa, dedos pra trás. Leve esse punho lá pra frente. Importantíssimo! Pressiona ombro, pressiona ombro pra baixo. Se esse ombro sobe, você perde o alinhamento. Punho alinhado com o ombro. Sim? Puxei lá. Traciona dedos pra trás. Você vai alongar flexores e vai pegar um pouco de bíceps também, tá? E aí, vou permanecer lá. 20 segundos também, ok? Puxando os dedos pra trás, respirando, puxando o ar pra mim, soltando pela boca, cuidado pra não soltar as costas. Aqui, o segredo de alongamento dos braços é manter costas e cabeça alinhada, ok? Daí, soltei a mão devagar, voltei. 20 segundos nesse. Estamos com? Um minuto. Um minuto pra braço direito. Mais um minuto de esquerda, deu dois minutos. Então, estamos com cinco minutos e vinte. Então, a gente fez três minutos e vinte pra perna, dois minutos pra braço, pra alongar toda a cadeia de braço. Pra finalizar, você vai alongar pescoço. Sim? Você vai estar lá, sentadinha, sentadinha, confortavelmente, solta as pernas. É provável que essas pernas fiquem aqui, tá tudo bem se estiver confortável pra você, tá bom? Daqui, crescendo as costas, inclina a cabeça lá pro lado. Sim? Só soltar, ó. Esse braço esquerdo puxa a cotovelo pra baixo. Então, ó, eu tô aqui, ó, repara no meu ombro. Na hora que eu puxo, o meu ombro desce um pouquinho. Sim? Mantendo as costas retas. Minha mão direita puxa a cabeça pra cá. Bem pouquinho. Você vai sentir alongar essa parte dessa musculatura aqui de cima. As fibras superiores do nosso trapézio, tá? Você vai permanecer aqui por 10 segundos. E aí, você vai olhar lá pro seu ombro direito e puxar a cabeça pra baixo. Aí, você vai alongar as fibras mais posteriores aqui. E aí, 10 segundos também. Pra voltar. Alivia, gira e volta. Onde é que eu vou sentir esses alongamentos, ó? Você vai sentir primeiro nessa região aqui e depois pegando mais atrás da cabeça e vindo aqui pra região do ombro. Ok? Quando a gente faz força, a gente costuma tensionar bastante essa região. E aí, você vai olhar lá pro seu ombro. E aí, você vai olhar lá pro seu ombro. E aí, você vai olhar lá pro seu ombro. E aí, você vai olhar lá pro seu ombro.